Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Nando, todos os mais vivos de questões de questões e alê. Bora pro vídeo. Boa sorte, né? Pro cara. Ah, eu sou a arena. Vou aqui. Vou botar os fraqueiros. Buricando agora, ele é mal. Vou botar esses daqui, eu. Eu destruí uma torre, eu. Não vou deitar. Estranho a torre. Vamos usar essa daqui, gente. Matei. 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 Vamos usar o Baby Dragão. Destruiu outra torre deles. E até a justiça. Vamos lá. Diz. Vamos lá. Vamos lá. O presente me destruiu outra Ganhamos Tá, tá, bravo E dois mares baú Então gente, espero que vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreve no canal, pegue o botãozinho, se inscreve no vídeo, tchau